Olá, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre Silêncio, da Richelle Mead, que foi publicado recentemente pela Galera Record. Então, eu só conheço o trabalho da Richelle Mead com The Vampire Academy e eu gosto muito da série, eu gosto bastante da série, muito, muito mesmo, lamento muito por aquele tema, por sinal, mas assim, eu não li nenhuma outra série, nenhum outro trabalho da Richelle, nem mesmo Bloodlines, eu comecei a ler ainda, porque eu estava esperando acabar, para poder comprar tudo, ler tudo, em paz, de boa, não ficar sofrendo pelos cantos, porque cadê o próximo livro, não é mesmo? E aí, comecei uma nova série dela e vou ficar sofrendo pelos cantos, esperando para um novo livro, não é mesmo? A gente tem uma coisa que ficou muito óbvia para mim, é que o texto, apesar de ter a assinatura da Richelle, ele está um pouco diferente. Eu não sei dizer se é porque os elementos, assim, a questão de fantasia, que já fica muito clara em The Vampire Academy, não fica tão óbvia aqui, ou se foi simplesmente amadurecimento dela como escritora. Vou dizer assim, que eu gostei muito dessa história, apesar da protagonista ter demorado muito para me conquistar. Não estou dizendo que a protagonista é chata ou desnecessária, mas é porque ela é uma protagonista muito leve, muito tranquila, muito passiva, talvez seja a palavra correta para descrever. Com isso a gente vai acompanhar essa história que é meio que uma fábula. Gostei muito do livro, ele sinto que tem uma pegada meio Mulan-Feelings aqui, eu posso estar meio doida, não li os outros livros ainda, nem sei se eles saíram na realidade, não sei quantos livros vão ser, mas a Fê, ela é muito coisinha, ela é muito, sabe, e ela só realmente toma uma atitude quando a coisa aperta do lado dela. Fê vive num vilarejo, onde as pessoas só têm duas opções de trabalho na vida, que é ser aprendiz ou trabalhar nas minas. Os trabalhos nas minas enviam esse material num sistema de transporte de material que tem, que pra eles é misterioso, eles sabem que se eles colocam lá aquele material, vai e em algum momento naquelas mesmas caixas vão chegar comida. Assim que eles sobrevivem, achava que as pessoas começam a ficar cegas, eles acabam trabalhando bem menos nas minas, então isso significa menos comida. E se a pessoa fica totalmente cega, acaba que ela não tem como trocar o seu trabalho, entendeu, por comida. É um sistema bem escroto, o livro todo, ele é o início dessa jornada da Fê. Ela vai ter que descer essa montanha e ela vai ter que procurar um guardião pra explicar o que tá acontecendo, pra que nem a irmã dela nem outras pessoas passem fome, virem pedintes nessa vila, porque de qualquer forma cada um recebe pouca comida. Então, se já recebe pouca, como é que vai dividir com demais? Então, assim, é uma situação muito ruim, sabe? Tem alguns elementos fantásticos que são citados e que têm a ver com cultura chinesa, mas eles também não são muito explorados. Talvez esse livro seja realmente um livro mais de introdução dos personagens. Tem uma tentativa de romance, mas eu diria que é romance, romance mesmo, que não me pegou, definitivamente. Eu tava muito mais, assim, ligada e esperta no que é que aconteceria com essa jornada da Fê do que se o boy fosse ser o boy magia ou não, sabe? De qualquer forma, foi uma leitura extremamente satisfatória. Eu gostei muito, especialmente, assim, que é muito distante do Vem Paracadamia, apesar de você entender, você sacar que é a Rachel que tá escrevendo aqui. Então, eu gostei muito disso. Não sei se foi amadurecimento ou se foi simplesmente porque ela tá escrevendo outra... Tá tendo outra pegada de desenvolvimento de história aqui. E, bom, o que eu posso dizer é que eu preciso dos outros livros dessa surf, né, minha gente? Porque eu vou ficar sofrendo, escolhe, esperando. Eu não sei bem, assim, que eu vou ficar sofrendo, esperando, porque é a vida, né? Eu tento não ler séries, mas quando eu vejo, tô ali, sofrendo, porque não sai nem na língua original, que é direto em português. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, de dar o seu joinha e também comentar aqui embaixo se você já leu, se você quer ler, ou se esse barulho da reforma do prédio aqui do lado tá incomodando muito o vídeo. Beijinho, até amanhã e tchau!